Olá, nesse vídeo tutorial vamos aprender as configurações básicas do livro de notas. Então, primeiramente, é importante você entender que todas as atividades que você configura na sua sala virtual, no seu curso, na sua disciplina, você configurou elas com ou sem atribuição de notas. E essas notas, então, podem ser organizadas de acordo com a sua necessidade, com as regras do curso. Por exemplo, e aí nós temos dois caminhos para ir até as configurações do livro de notas. Podemos vir aqui no gerenciamento do curso, em configurações do curso, eu vou, então, em configurações do livro de notas. Ou, então, eu posso, aqui no bloco lateral, esse bloco suspenso aqui na esquerda, vir aqui no bloco notas. E aí, chegando aqui, eu vou ver, se eu tiver alunos já na sala, né, toda essa planilha aqui, com as notas, a nota de cada aluno. Mas isso é um passo posterior. Antes da disciplina começar, é preciso, então, que a gente verifique as configurações de notas, se está tudo certinho. Então, para isso, nós vamos aqui, nessa aba configurações. Então, observe que aqui eu tenho diversas atividades, sem atribuição de nota, com atribuição de nota, e cada uma, então, tem ali o seu valor que eu configurei lá quando eu criei as atividades. No entanto, muito provavelmente, você vai ter uma nota máxima do seu curso, ou seja, um total do seu curso, como está aqui no final, total do curso. O meu aqui está 125, vamos supor que não é 125, eu trabalho com um curso onde o total é 100. Então, eu preciso voltá-la nas minhas atividades, no meu mapa de atividades, e ver qual atividade eu configurei com nota equivocada, e corrigir isso, até que aqui, então, eu fique com os 100 pontos no total. Então, essa é uma primeira configuração que você precisa fazer, e isso você vai fazer onde? Nas atividades. Então, se eu tenho aqui um valor que está acima ou abaixo de 100, no caso, considerando aqui a nossa realidade do IFES, que a maioria dos cursos tem aí um total de 100 pontos. Se isso está acima ou abaixo, eu primeiro preciso fazer essa verificação. Fechei os 100 pontos, tudo ok. Uma outra configuração importante é com relação à forma de agregação dessas notas. Então, aqui, essa pastinha significa a categoria, ou se eu passar o mouse aqui em cima, ele vai me dizer categoria. E esse nome, Tutoriais C4, é o nome desta sala. Então, eu tenho aqui, Tutoriais C4 é o nome da sala. Então, eu estou nessa sala, então, essa categoria principal aqui, ela é a categoria gerada automaticamente com o nome da sala. E aí, se eu não preciso fazer mais nada, eu não tenho atividades de recuperação, eu não tenho atividades substitutivas, eu só quero simplesmente um somatório final dessas atividades, eu vou manter como está. Mas, se eu precisar, por exemplo, mudar essa forma de agregação das notas, eu teria que fazer outros procedimentos. Aqui, por exemplo, vamos verificar nessa categoria principal o que eu tenho de opções. Então, aqui, nas configurações gerais dessa categoria, eu posso verificar a forma de agregação das notas. Então, automaticamente, quando uma sala aqui no nosso ambiente virtual é criada, ela vem com essa forma de agregação, que é a soma natural. E aí, como você já sabe de outros tutoriais, você sempre pode clicar aqui na interrogação para entender o que é cada uma. Então, as opções que o Moodle oferece aqui estão nesse menu. Então, eu posso média, média ponderada, média das notas, mediana, menor nota, maior nota e soma das notas natural. Normalmente, quando nós utilizamos essa única categoria, optamos aqui pela soma natural ou pela média. Então, aí depende da sua realidade, da realidade e das regras do curso no qual você está atuando. E se eu não precisar fazer nenhuma alteração aqui, tudo bem, eu não preciso nem mexer, eu vou cancelar aqui. Vou fazer aquela conferência, como eu disse, e aí eu apliquei alguma atividade, por exemplo, que não teve nenhum envio. E eu não tinha nem nada no ambiente virtual para que o aluno postasse ou para que ele escrevesse. Vamos dar o exemplo de uma atividade que foi realizada no polo de apoio presencial, uma apresentação, ou até mesmo de alguma atividade que não tenha agregação de notas. Eu posso utilizar no Moodle, por exemplo, algumas atividades que não possuem agregação de notas, como a Wiki, por exemplo. Então, são vários exemplos que você pode precisar ou querer criar um item de nota. Por exemplo, fiz uma aula síncrona e nessa aula os alunos acessaram uma ferramenta externa, participaram de uma atividade, eu quero atribuir uma nota para essa participação. Então, eu vou clicar aqui em adicionar um item de nota e aí eu vou colocar o nome desse item, né? Então, eu vou colocar assim, apresentação síncrona. E aí o tipo de notas, né? Também eu posso escolher valor, escala ou texto, né? Eu vou manter valor aqui, que é o que a gente está utilizando. Essa nota máxima, observa que ela vem por padrão 100, aí eu vou colocar aqui que é 5 pontos. E aí está dentro da categoria principal e eu vou salvar. Então, observe que esse item de nota, ele já está aqui disponível para mim. Ficou criado como o último item. E agora, uma última configuração básica aqui que eu quero te mostrar, é que a gente sempre tem a possibilidade de mover qualquer ordem das atividades aqui, independente da ordem em que elas estão dispostas no curso. Então, por exemplo, eu criei aqui esse item de nota, ele ficou como o último, mas eu quero que ele seja um dos primeiros. Eu vou atribuir essa nota logo lá na primeira semana do curso. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha e aí ele vai me dar a opção de mover para onde eu quero. Então, eu quero que seja aqui, depois dessas três tarefas. Pronto, movi. Aqui está o meu item da apresentação síncrona que eu criei. Então, sempre lembrando, ao final, salvar as mudanças e não esqueça de verificar a nota final aqui, se realmente está compatível com o total do seu curso. A minha aqui não está, preciso ajustá-la para 100 pontos. E isso eu faço lá nas atividades, configurando a nota de cada uma delas que você já aprendeu a fazer em outros tutoriais. Também existe a possibilidade de criarmos categorias de nota, mas isso você aprende em outro tutorial mais avançado. Então, salvando as mudanças e pronto, o nosso livro de notas já está configurado. É isso e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.